Música Boa tarde, tá no ar mais um Memória Brasil, programa de entrevistas feito para valorizar a cultura brasileira. Hoje a nossa convidada é uma pessoa sobre quem eu sou suspeito para falar, porque ela é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro profundamente desde que nós nos conhecemos em 2009, faz quatro anos que somos amigos, e em 2010 nós lançamos a biografia dessa grande atriz e diretora carioca que mora em São Paulo já há muito tempo e tem uma carreira das mais consistentes no teatro, no cinema e na televisão. Ela fez 35 peças, mais de 33 filmes, 18 trabalhos na televisão, ganhou 11 prêmios e é considerada uma das principais musas do cinema brasileiro. Eu tenho ao meu lado a querida Imara Reis. Imara, muito prazer ter você com a gente, obrigado, viu? Obrigada a você. Queria que você começasse contando um pouco quais foram as suas principais influências na infância que te levaram ao ofício de atriz. Olha, na verdade, a minha principal influência foi um primo que eu tinha, chamado Paulo Roberto Benchimol, que ele fazia o Pedrinho no sítio do Picapó Amarelo, da TV Rio, do Rio. O Daniel Filho era uma esposa bugosa. E eu ficava assistindo as gravações dele, quer dizer, gravações, era ao vivo, né? Eu ficava assistindo o programa e eu e esse meu primo resolvemos montar um estúdio de televisão dentro de casa. Mas era, assim, uma brincadeira. A gente pegou uma caixa de papelão e botamos, assim, duas coisas de rolo de papel higiênico, aquela parte durinha, e fizemos um estúdio. E uma coisa que eu sempre falo em aula, em os alunos, eu falo assim, existe também uma pulsão, né? Essa coisa do pagamico, né? Você põe uma toalha na cabeça, vai pra sala dançar. Eu tinha um número que era o Tico-Tico no Fubá, que ele imitava a Carmen Miranda, o Tico-Tico lá, mas, assim, de atriz mesmo, assim, a fascinação por esse trabalho foi quando eu vi o Mandembe, do pessoal do Teatro dos Sete, no Teatro Copacabana Palace. Lá em casa a gente sempre teve, assim, uma vida bastante cultural, eu acordava ouvindo música clássica, eu era apaixonada por música clássica, sempre teve muito livro na minha casa. E sempre, assim, televisão, um dos primeiros casos que teve, eu chego de saudade do João Gilberto, que foi na minha casa, eu sempre teve esse ambiente, e muito intelectual, assim, muita discussão de ideias. Mas o teatro mesmo, ele entrou na minha vida. Ah, tinha o Teatro Troll, aquelas coisas de televisão, de televisão, mais ligadas à televisão, e ao cinema. A gente ia ao cinema, eu ia ao cinema pelo menos três, quatro vezes por semana, era uma constância. Agora, o teatro mesmo, ele entra na minha vida com o Mandembe, que eu fiquei deslumbrada com aquilo, e principalmente porque o Mandembe conta a história de atores, né? Então, eu achei que aquela vida cigana, itinerante, era uma coisa, assim, era o lugar em que eu gostaria de estar. Bom, e não era um espetáculo qualquer, era um espetáculo onde tinham grandes nomes da arte dramática brasileira, e talvez da América Latina, juntos em cena. Claro. Fernanda Montenegro, Ritalo Ross, Nossa, o Sérgio Brito, o Fernando Torres, era a direção do Gianni Rato, né? E era um espetáculo monumental, assim, eu fiquei encantada. E, sobretudo, pela história, né? Até a minha irmã brinca, porque o que que o Mandembe narra? Uma companhia de atores, né? Que tem uma série de perrengues e de problemas por conta de empresários, por conta de dificuldades financeiras e tudo. Então, a minha irmã brinca comigo quando eu reclamo alguma coisa da instabilidade da profissão, eu falo, não. Você escolheu por causa disso. Esse é o fator de atração. Foi esse o fator de atração, como uma amiga minha argentina chama a gente de adictos de la fugacidad. É, vocês são viciados na fugacidade, no caráter impermanente da vida. Que, na realidade, acho que é o grande barato do ator, né? Cada espetáculo ser uma coisa diferente, cada relação, cada público é um público. Nunca coisa acontece. Cada momento é um momento. Igual, né? No teatro, principalmente. Inúmeros desafios. É. Agora, depois... Mas essa realidade, ela entra em confronto com a realidade normal da vida, né? Então, a gente começa a ficar um pouco mais comedido, porque, no cotidiano, a gente tem a vida comum das pessoas, né? E aí, essa fugacidade se torna um pouco risquiosa, né? Assim, é um problema. É um perigo, né? É um perigo. Você tem que aprender a conciliar. Acho que, acho que é. Agora, você falou do Gianni Rato. Anos depois, você teve o privilégio de contracenar uma peça dirigida pelo Gianni Rato, que foi pra você, eu imagino, um grande reencontro, a consagração de algo muito importante, por você ter se inspirado muito nesse espetáculo, que era dirigido por ele lá atrás, com a Fernanda e tudo. Como foi? Conta que espetáculo foi esse e como foi essa experiência. Foi... O espetáculo se chamava As Bruxas. Agora, inicialmente, foi um susto. Porque eu... Quando eu comecei a trabalhar com o Rato, eu tinha um movimento que eu não recomendo a nenhum dos atores. Eu queria acertar. Eu não estava ali pra viver um processo, pra descobrir uma personagem. Eu estava me comportando como uma menina que queria ser a melhor aluna da turma e que, ao mesmo tempo, estava diante de um mito, né? Eu acho que se eu fosse trabalhar com o Adolf Tchelli, aconteceria a mesma coisa. Quer dizer, são aquelas pessoas nas quais você projeta uma série de coisas em que você não consegue vê-los como parceiro de trabalho. Você fica vendo como um mito e não como... Um pouco paralisado diante do que se criou, né? Da dimensão do cara. Isso, no começo, durante um tempo, foi muito dolorido pra mim, porque aquilo me intimidava muitíssimo. Eu queria corresponder a uma expectativa e é uma expectativa que era mais minha do que a dele, porque ele não tinha referência sobre mim e sobre o meu resultado de trabalho. Então, aconteceram coisas muito engraçadas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que leia razoavelmente bem alto. Eu lia tudo errado, eu pontuava errado, eu falava errado. Sabe assim, quando dá uma descompensação total? Até entrar na normalidade, aliás, eu devo isso a Esther Goss. Ela chegou pra mim e falou assim, mas você está muito esquisita. Você não está do seu jeitinho. Você está muito esquisita, parece outra pessoa. Cadê a Imara que a gente conhece? É, exatamente. Cadê a Imara que a gente conhece? Porque nessa época você já tinha muito tempo de carreira. Já, tinha bastante tempo de carreira. Já estava no teatro profissional, no cinema. Foi em 94, acho, 95. E fora que a Esther já tinha trabalhado comigo. Ela já me conhecia. Já te conheci. A Aricle também. A Aricle olhava pra mim e falava assim, o que está acontecendo com essa pessoa? Porque eu tive um ataque de regressão inicialmente. Aí depois a gente, durante a temporada, a gente conseguiu construir um relacionamento. E foi muito bacana porque quando terminou, a gente fez uma grande viagem com a peça e tudo. O Rato fez um... Ele me deu um retorno sobre mim que foi muito... Eu não gosto da palavra gratificante porque não foi exatamente... Foi um reconhecimento de um processo. E isso me alegrou muito por você ser lido de uma forma, a partir até dos antecedentes complicados que a gente teve, bastante justa, não por ter sido elogiosa, mas por corresponder a uma determinação minha interna. Ele chegou pra mim e falou assim, eu queria lhe parabenizar, ele estava de bem calado naquela época, porque você é a primeira atriz que eu vi que termina uma temporada como se fosse uma estreia. O que é um mérito, uma virtude, eu não sei, mas é uma coisa minha. Uma, porque se eu não entro em cena a cada dia como se fosse uma novidade, até porque é, porque o público mudou todo, então, mas se eu não tenho aquele... Nós somos outros a cada dia também, né? Tudo muda. Nossa energia, nossas vivências... Mas eu preciso ter essa... Porque quando eu começo a entrar na rotina do trabalho, quer dizer, se eu sinto esse sentimento de rotina, eu começo a perder o interesse. Agora, o Guilherme de Almeida Prado, na introdução do nosso livro, que daqui a pouco a gente vai mostrar, fala muito explicitamente, e não só nesse livro, mas em alguns depoimentos que ele tem dado sobre a Imara, sobre esse frescor, exatamente, que permeia e que marca muito fortemente o trabalho da Imara. Quer dizer, tudo que ela faz, ela estuda muito, mas o resultado sempre transparece como se fosse algo improvisado, que aconteceu naquele momento. De onde vem isso, esse teu método de trabalho? Eu acho que foi o resultado de uma busca, porque todos os atores que me interessavam e que eu via e que eu senti um prazer enorme em vê-los, o que me atraía era exatamente isso. Exatamente essa coisa de parecer que está acontecendo, é um fenômeno que está acontecendo naquele momento que nunca mais irá se repetir. E tem algumas, assim, digamos, algumas colas, né? Que alguns estudiosos do processo de formação do ator trouxeram para a gente que nos garantem isso, né? Esse resgate de uma espontaneidade, de você... Que aí seria um pouco o ator músico, né? Porque o músico também é assim, né? Ele ensaia, ele ensaia, ele decora aquele tema, ele estuda, ele conhece aquela partitura, mas no momento em que ele está executando, é aquele momento único, né? Você vê, assim, por exemplo, nem querendo me comparar, mas você vê o Nelson Freire, o Baden Paul, por exemplo, ele está tocando ali, você sabe que aquela música, ele já deu milhões de conselhos, mas naquele momento é um único momento. Exatamente. É que parece aquele relógio que você postou no Face, né? Agora, 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 é a música que a gente tem. Eu achei aquilo sensacional. Não é? Porque cada momento é... É o único. Único. É. E tudo que a gente aprendeu, naquele momento, vem à tona, de acordo com as necessidades e os sentimentos de cada instante. Quer dizer, não é hora de você concentrar no sentido da tensão. Inclusive, isso é uma questão que você trabalha muito com seus alunos e você diz o termo, sou uma atriz inespecífica. Tem a ver isso que você está falando, né? O que é o ser inespecífico? Nesse caso. O ser inespecífico é uma coisa anterior. O ser inespecífico... Eu vim de uma época e também até hoje eu acho que tem um pouco um culto a isso em que o ator falar eu sou um ator assim, eu sou ator com essa característica, com aquela característica. Dramático, de comédia. Dramático, eu sou comediante, eu sou isso e aquilo. Eu sou uma atriz. .com.br E eu sempre fui procurando em meio a todo esse universo conectivo, quer dizer, nem um todo, mas ao que eu tive acesso, meios de estar disponível para qualquer desafio que fosse proposto para mim. Independente de qualquer linguagem, se você está fazendo um trabalho de época, se você está fazendo uma comédia, se você está fazendo um drama, se você está fazendo um seriado policial, qual é a levada, qual é a ator... Que nem música de orquestra também, que de repente sai do municipal e vai tocar numa jazz band. É essa... Quer dizer, eu conheço o meu instrumento, mas eu sei que ele tem mil possibilidades, mil sonoridades. Para isso, você tem que estar instrumentalizada para essas várias linguagens e possibilidades. Exatamente. Então, o treinamento, acho que o ator inespecífico é isso, ele não é... Eu comecei com a formação grototovskiana. O que você vai fazer com isso? Um comercial. E você fez muita publicidade. É. Ou numa novela das seis. Né? Que você fala assim, mas por que... É uma ferramenta... Que é uma motivação... Não tem nem tempo para isso. Você tem que ir lá e resolver. Né? E eu... Uma vez eu estava fazendo um curso com o Carlos Augusto Fernandes, que é um formador argentino, pelo qual tem um apreço enorme. E eu falei, isso que acha de novela, não é, porque novela era uma coisa. Aí ele falou, é ótimo, porque tira a goma do ator. Olha que ótima essa ideia. Não é? Porque você tem que ter respostas tão prontas, tão imediatas, que você... Primeiro, não dá tempo de ter crise. Não dá tempo de dizer, como é que eu vou fazer essa cena, porque não... Qual a intenção? Já mudou de roupa, já está fazendo. As intenções, claro, você estudou isso em casa. Mas o que... Mas com um nível de profundidade infinitamente menor do que você tem no cinema ou no teatro, né? Por causa do tempo. Por causa do tempo. Mas o que acontece é o seguinte, isso permite que aquele teu inconsciente, ancorado em duas coisas fundamentais, que é básico para a atora, em qualquer expressão que seja, já, que é o estar absolutamente presente, ancorada auditivamente, a atenção dele. Por isso que eu não gosto do tempo e concentração, que nem eu falo pra você. Eu acho que o termo do ator é atenção. Eu tenho que estar atento e forte, assim. Forte no sentido que eu tenho um repertório atrás de mim, né? De estudo, de leitura mesmo. E não vai... Você tem que fazer o para-casa. Né? Agora, o jogo qual vai rolar, você não sabe. Aliás, falando em jogo, você usa no livro, no depoimento que a gente fez juntos para a coleção Aplauso, a metáfora do jogo de futebol. Quer dizer, basta você treinar como fazendo uma correlação com o ensaio. Você treinou. Agora, na hora que você entra em cena, na hora que você entra em campo, acontece o imponderável. É, você fala assim, ah, o Fulano fez, o Filipão falou o quê? Ficou 53 vezes treinando aquele tipo de gol. No meio da Copa, aquele gol rola. Né? Aquele gol acontece. E aí, mas... O condicionamento do bom sentido já está tão bem feito, que o teu corpo responde e já sabe qual é a melhor maneira de resolver aquela questão no momento da ação. Agora, tem o... Eu acho o futebol legal porque é um jogo de conjunto, embora permita estrela, mas também tem o outro jogo que eu acho muito importante como metáfora, o trabalho do ator, que é o frescombol, né? que é aquele jogo em que ninguém ganha, que todo mundo ganha, mas ninguém perde, ou os dois perdem. Se não há essa passada de bola legal, porque qual é o princípio do frescombol? Manter a bola no ar. Né? E aí você tem que perceber o outro, o ritmo do outro, como que você recebe aquela bola para facilitar a vida do outro e aí as coisas vão acontecendo. Então, é isso que ancora a gente. Você acha que na comédia essa metáfora é ainda mais evidente? É mais necessário. Tá. É mais necessário. Porque se você não tem essa presença absoluta, você não... perde o timing, perde o... essa coisa do ritmo, do andamento, do tom, né? Você tem que estar muito disponível para o outro. para você... Aqui a comédia tem muito a ver com a questão do compasso, do ritmo, você pode atravessar uma piada com muita facilidade. E aí, perdeu. Aí não resulta, né? E até porque é muito imponderável, porque a comédia é uma coisa complicadíssima, porque ao mesmo tempo que ela é matemática, ela é exata, funciona assim, do outro jeito que não funciona, ao mesmo tempo a gente conseguir essa exatidão, essa precisão, é um desafio. Eu acho a comédia fascinante, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí eu... Sei que ela é concorrendo ao cargo de se tiver alguma coisa rolando aí. Mas é muito difícil. eu estava vendo uma entrevista da Michelle Pfeiffer, naquele Inside of Wector's, e ela falando de um trabalho que ela fez, e eu falei, ah, seu trabalho é maravilhoso. Você teve pânico alguma vez, ela falou, quando eu descobri que era comédia, porque é uma linguagem que tem que ter muito metier, entendeu? Entendi. Porque às vezes resulta pela intuição, mas aí na repetição, corre o risco dessa espontaneidade se esvair completamente. E não funcionar. Porque tem que ter metier, os grandes comediantes são atores de metier. Você começou no Rio de Janeiro ainda fazendo teatro estudantil, teatro universitário. Não, estudantil também, porque a gente tinha um grupo de teatro no Santa Marcelina. E movimento estudantil, já que você falou, como que o teatro e essa questão da política na época em que você começou na faculdade de letras se imiscuíam? Bom, é como forma, uma vez eu falei para você que naquela época tudo era político, né? Toma Coca-Cola, não toma Coca-Cola, come um sanduíche, tudo. A gente era um ser político 24 horas por dia, entendeu? E o teatro mais ainda porque o teatro era uma... Eu comecei a fazer teatro mesmo fora do Santa Marcelina em 68, na Universidade Federal Fluminense. E quer dizer, a gente começou logo depois, aí 5, sabe aquelas coisas? Então, era um ato de resistência, os textos que a gente escolheram de crítica social, de crítica daquele momento que a gente está vivendo, aquela barbaridade que era. Então, e escutavam... 68 é um ano que no mundo inteiro teve essa... Exatamente. Foi o ano, né? Exatamente. E mais que aqui, a gente estava vivendo uma ditadura militar. Exatamente. Sendo acirrada a cada dia. O 68 foi o ano em que fechou tudo, né? Exatamente. Tudo foi, assim, sufocado. Então, aí a necessidade, a gente, enquanto pessoas de uma sociedade que estão vivendo no momento daquele, uma necessidade de resistência e de denúncia era muito grande, né? Agora, eu acho que todo teatro, em algum grau, mesmo a peça, assim, qualquer peça, ela é política. Você está sempre falando de questões que são reformadoras da sociedade, seja no que nível for. Todo teatro, ele tem uma função que ele... Porque ele... Todo teatro rediscute a questão do humano, né? Claro. E o homem vive numa pólise. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Reconstitui essa imagem da ágora, né? Exatamente. Dos gregos, da questão social e tudo mais. Exatamente. Você se profissionalizou sobre o seu primeiro espetáculo profissional, já foi com o grupo Chegança e depois vocês vieram para São Paulo. Como foi essa passagem? Como você conheceu Tonico Pereira, Tânia Alves, Elba Ramalho e todo o grupo do Chegança que te trariam para São Paulo? São esses movimentos da vida, né? A Tânia, na verdade, antes da gente trabalhar no Chegança, eu a conheci quando ela fazia a formação de cantora lírica. Eu estou se preparando para ser cantora de ópera. que ela foi um festival de música clássica que teve, desculpa, em Niterói. E aí eu vi aquela pessoa e era uma época assim que a gente usava umas roupas, a gente comprava a roupa da Gima, imagina, umas camisas no Arsenal da Maria, era uma coisa totalmente desglamorizada. Chega ela com um vestido de chifão, turquisa, aquela coisa assim de diva, né? Para apresentar no Coral, eu ouvi aquele ser, assim, eu não entendi nada. era antes Simone de Beauvoir, total, até ele assim, eu fiquei franquista dessa pessoa. E que tinha uma voz de anjo, eu fiquei encantada porque ela parecia assim uma musa mesmo. E o do Nico, ele fez parte do grupo laboratório. Ele era o nosso ligado à comunidade, conectado à comunidade, era a nossa contraparte da social, porque ele era o único do laboratório que não fazia parte do corpo de alunos da universidade. tinha gente de letras, de história, de sociologia, de direito, de pedagogia, de letras. Como você. E o Gondim, alguns outros, tinha gente, a Helena Bueno. E o Tonico, ele ficava ali porque ele era parente do Gualda e da Sueli, que assim, ele é primo da Sueli, que era do pessoal do diretório. E ele ia lá para acho que meio que para paquerar as meninas. Aí quando a gente botou o cartaz assim, vamos formar um grupo de teatro, ele apareceu. E eu não sei exatamente o fator que motivou o Tonico para ele se inscrever no grupo. Mas ele sempre teve uma participação muito criativa, muito... E agora ele vende um peixe dizendo que ele não é intelectual. Eu falo que é impossível uma pessoa conviver cinco anos com o grupo laboratório e não se tornar... não ter uma reflexão intelectualizada sobre as coisas, porque tudo se debatia. A gente ficava horas lendo o Hauser, o Uberman, sabe aquela biografia básica, a bibliografia básica do Antunes? Era do grupo laboratório, fora as outras tantas mil coisas que a gente, para montar uma cena, a gente ficava discutindo o Lênin. A exaustão. O Reich, ou não sei o que, o William Reich, mas assim, cada exercício tinha uma fundamentação teórica que tinha, que não sei o que. Ele ficava meio cochilando assim, do lado. Mas ele ficava cochilando que nem o gato, sabe assim? Aquele que a orelha fica... Porque quando a gente falava alguma coisa que ele não concordava, que ele achava... Ele acordava. E no meio da frase, já, entendeu? Então eu falo para ele que ele vende esse peixe, de ele ser absolutamente instintivo, mas... Mas ele tem uma conexão forte com isso tudo, né? Então, aí, ele se profissionalizou primeiro, porque depois de um... Acabou o período da faculdade, acabou o grupo. Que nunca foi proposta a possibilidade de a gente se profissionalizar como grupo laboratório. E aí, ele conheceu o Mendonça, já estava trabalhando com o Mendonça, e ele me convida para ir para o grupo Chegança. Aí eu fiquei um tempo com o grupo Chegança, saí, fui fazer o Calabar, que teve aquela... Voltei para o grupo Chegança, e aí, numa dessas voltas, a Elba estava vindo lá de Pernambuco, na verdade, ela é da Paraíba, mas ela veio de Pernambuco com o Quinteto Violado fazer um espetáculo no Rio. E aí, ela quis ficar no Rio, e aí ela concorreu para entrar no nosso grupo. E aí, a gente ficou um tempo juntos, fizemos alguns espetáculos, fizemos o Cordão Encarnado, que foi uma explosão no Rio de Janeiro, que era um espetáculo deslumbrante. Aí fizemos o Lampião no Inferno, com o Madame Satã, o Madame Satã o autêntico, original da Lapa do Rio de Janeiro. E viemos para São Paulo. Satã não veio, ficou no Rio. Ficou no Rio. Aí viemos para São Paulo e viemos trabalhar no Teatro Aplicado, onde hoje é o Bibi Ferreira. Vou chamar um intervalinho rápido para a gente voltar já já com Imara Reis e muita história maravilhosa sobre teatro, cinema, televisão. Até já, a gente já volta. e a gente já volta. e a gente já volta. eu sou poeta, como, eu não sou rodo, sou cheio de ideias. Marcelo, você não quer você não quer que a pessoa fazer dieta, cara? Marcelo, Marcelo, o título para o nosso show eu descobri, cara, descobri. Dieta à portuguesa. O que você acha? Por mim, tudo bem. Desde que não seja uma dieta base de rola. Beleza? Acai! 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 E aí, galera, sou o DJ Johnny Carahan e apresento Vibe Eletrônica ao vivo todas as terças-feiras, a partir das 14h, aqui pela TV Geração Z. Trazendo sempre artistas e DJs que tocam nas melhores balazes da cena eletrônica. Não perca! Toda terça-feira, às 14h. Beijo no Magro, vejo vocês lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Memória Brasil voltou! Hoje a gente está com uma convidada hiper-especial, Imara Reis, atriz e diretora, sobre quem eu escrevi... Eu escrevi não, foi um trabalho muito a quatro mãos. Eu vou mostrar aqui de novo Imara Reis, Van Filosofia, Van com N, lançado pela coleção Aplauso na imprensa oficial do Estado de São Paulo. Aliás, queria aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao Rubens Evald Filho, que foi quem nos deu carta branca para fazer esse trabalho, do qual eu me orgulho muito, porque foi uma grande oportunidade de conhecer de perto essa grande artista. E agora a gente vai ver fotos de carreira e a Imara vai comentando um pouco para a gente. Olha você, Tiquititas. Tiquititas é o elenco todo de Tiquititas. Ah é, um monte de jeito. Você está de preto ali no meio. É, ali né? Abraça... Nelson Freitas, não é? Nelson Freitas, exatamente. Isso aí é uma pura dedução, porque eu tenho seis de milpia, jamais te enxergaria. Flor do Desejo. Eu vou ajudar você por causa da sua milpia. Ah, essa aí eu sei. É no momento em que... Aqui eu sou rosto para Deus. Com chapéu de marinheira. É, com chapéu de marinheiro, né? É quando ela foge a norma. Aí é com o Diogo Vilela. Diogo Vilela no Grande Mentecápio. Fazendo a dona Peidolina. Quando eu peguei a personagem, estava escrito dona Petrolina. E eu tinha lido. Baseado no romance do Fernando Sabino. É, adaptação do romance do Sabino. Aí eu falei, mas espera aí, o Jardim não é a Peidolina? Ele falou, não, ela podia se sentir mal. Eu falei, não, devolve o meu nome. Elenco do último espetáculo do qual a Imara participou como atriz Terra Santa. Ah, esse texto é maravilhoso. Maravilhoso. Texto lindo. A Erika, o Bruno. E aí, quem que tá ali? É o... É o Berindelli ou é o Rodrigo Felgen? Acho que estão os dois. Ah, tá. Eu acho que eu tô confundindo, não sei. Não, é dessa distância, não dá pra ver. A minha amiga, Cláudia Lengar. Claudinha, um beijo imenso pra você, você é nossa querida, nos falamos ontem, você pediu pra eu mandar um beijo pra Imara. Então, estamos mandando... Ela já fez o programa? Não, ainda não, mas vamos fazer logo mais. E tá dado o seu beijo, a Imara tá recebendo aqui com muito carinho o seu amor, a sua admiração como amiga e como atriz. E nós devolvemos pra você esse mesmo amor. Vamos continuar lá com as fotos, Claudinha. Isso acho que é no lançamento do livro da Cláudia, o livro de poemas dela. É. A gente teve tantas situações assim bacanas, reveiões juntos. Olha, essa cena, eu queria me matar quando eu encontrei essa foto porque não conseguimos colocá-la no livro. Cleide Acones e Imara Reis fazendo a novela... Ninho da Serpente. Ninho da Serpente. Você lembra da cena, não? Nesse momento, não? Não, a gente teve algumas... Eu lembro que eu ficava vendo a Cleide porque, assim, a gente aprende muito com os que já sabem, né? Lógico. Então, eu ficava vendo a Cleide gravar e o pessoal que tinha mais experiência porque a televisão sempre foi um enigma pra mim, né? Essa coisa que você nunca sabe qual o enquadramento que você está e aliás, as pessoas falam ah, naturalismo, televisão. Não existe nada menos naturalismo do que a atuação na TV. Ela é toda construída, ela é toda... é uma colcha de retalhos, é uma coisa de saber intensidade, como é que você... é muito... é uma linguagem muito específica. E aí, eu ficava observando a Cleide, observando o pessoal que... né, que já tinha mais ganchas. O... ai, que é o meu nome dele, meu Deus, que fazia o... ai, me perdoe, eu esqueci o nome dele. Depois, ele fez Meu Irmão, quando eu fiz a personagem da Cleide na versão do SBT. Ah, tá, porque daí vocês fizeram o remake. É. Aqui, uma matéria de jornal, a Folha da Noite, uma crítica da peça As Bruxas, que você mencionou no começo da entrevista. Tá lá... é... Ari Klee, Jussara Freire... Esther Goss, Marli Marley... E a Marli Marley. É, exatamente. Rubens de Falco. Rubens. Ah, Rubens de Falco, é. Foi meu irmão, é. E essa foto foi a foto de divulgação da Mais Forte, As Mais Fortes. Fizemos um espetáculo com o doutor Gilberto, com a Suzana Saldanha e eu que fizemos no Rio de Janeiro. E foi um espetáculo muito bacana. Essa foto virou meio emblemática, assim, que tem uma luz super bonita. Olha aí a escada. Ah, olha só. Teleteatro. É. Na TV Cultura. É. Agora, não sei com quem você tá ali. Nem eu, nesta decisão, você não vê. Peraí, deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu... Volta, 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 volta a foto pra ver se eu vejo. Ah, é Fagundes, não é? Ah, não, não. É... Ai, minha amiga, a... Carmen Silva. A doa Silva. Carmen Silva. É, eu fazendo a... E esse cabelo, olha você com esse cabelo, que ótimo. É, é uma coisa dos anos 30, porque é a história da família do Jorge Andrade, né? Aliás, no primeiro programa que a gente apresentou aqui, no primeiro Memória Brasil, com a Karen Rodrigues, a gente colocou uma foto da Karen fazendo esse teleteatro que ela fazia, a parte do elenco, a escada... Eu não lembro se foi direção do Antunes ou se foi direção da Demarguera. Eu acho que é Antunes. Eu me lembro da Karen falando do Antunes. Antunes, né? E a pessoa com quem a Karen contracenava era a Imara, e a gente não reconheceu, e daqui a pouco a gente vai explicar por que houve esse aqui. Só um segundo que a gente vai entrar nessa história. Vamos lá. Olha, isso aí é a... Fedra? Fedra, é. Com a Bárbara Bruno, é. Essa foto é muito forte. Onde você descolou essa foto? Internet. Olha só. Santo Google. Um dos momentos louros da minha vida. Agora eu tô fazendo... É, mas é fácil. Eu adoro mudar de cara. Também com a Ana Paula Arósio. Também no Fedra, né? No Fedra, no Racine. Foi um momento turbulento, assim, no sentido de ter muitos espetáculos ao mesmo tempo. Você fazendo... Espetáculos não. Espetáculos, cinema, novela, tudo acontecendo muito junto, né? É, teve dia de eu ficar 72 horas no ar, porque era tudo emendado. No Flor do Exejo, com o Kaique Ferreira, direção do Guilherme. Guilherme de Almeida Prado. Com o Raul, no Jardim de Alá. E essa personagem era muito divertida. A personagem era muito divertida. Tudo que ela não queria na vida era ser pobre. Que ela falava que pobre no Brasil só. Esse aí, eu não tenho a menor ideia que você falaria esse. Eu achei o máximo e me pus. Você na TV Cultura. Olha o símbolozinho ali embaixo. Algum programa da cultura. Eu gostei. Eu achei interessante porque o teu rosto tá bem diferente. E a gente vai falar sobre a sua fisionomia camaleônica. E você não conseguiu localizar que o trabalho era esse? Eu não consegui. Eu não consegui. Nossa, mãe. Aí eu remissão. É com a Stephanie Brito e com o Silvio Coutinho, que tá de costas. Um filme lindo. É. Ele foi feito em digital, né? É. Isso aí... É uma foto da Lenise Pinheiro. No camarim... Do Dois Irmãos. Dos Dois Irmãos. Exatamente. Que foi o espetáculo onde nós nos conhecemos em janeiro de 2009, né? É, que eu fazia aquela personagem Egun. Nossa, é impressionante. É muito... É muito engraçado, é? Olha ela aí. A Zana. É. Porque ao mesmo tempo que era uma personagem muito esquisita, não tinha muita apreço por ela, foi talvez mais fácil, não por mérito próprio, mas porque ela baixou assim e veio vindo. E depois você soube que a Zana de fato existiu, foi uma mulher que existiu. É, mas eu acho que ela realmente... Tem uma coisa forte aí. Ela era tão forte que ela entrava em cena por mim, eu só tinha que ficar segurando a onda pra ela não sair do palco, fazendo loucura. Eu não posso ficar de óculos senão dar um reflexo assim, ver o estúdio inteiro. Por isso que eu... Não é só o Vaidão. Ah, o Didu. O Damasceno, o Daniel. Tem mais uma. Tatiana Tomé. Tem esse espetáculo também. É, e a Beth. Ah lá. É. É quando elas estão na parada vendo o... Isso também tudo internet. Olha só, só não tem essas fotos. Isso é Mandala, você com a Vera Fischer, com a Lúcia Veríssimo e agora eu vou cometer uma gafa... Felipe Camargo. Felipe Camargo, eu tava esquecendo o nome dele. É. Isso foi uma novela que marcou muito, né? Marcou muito. E essas coisas de Rede Globo, né? Esse cabelinho foi um inferno, porque o Carlos Armando, que era o meu cabeleireiro, ele falava assim, Mara, você botou um cabelo que a mulherada toda quer e nem... não tinha progressiva naquela época. Então, ficava difícil, porque precisa ter pouco cabelo pra dar esse caimento, mas esse cabelinho teve muito... esse chanelzinho básico foi muito sucesso, né? Então, já que a gente tá falando de cabelinho, vamos voltar pra aquele assunto da sua fisionomia e a razão pela qual eu e Karen Rodrigues não reconhecemos Imara, a gente, eu sei de antemão que estamos perdoados, porque já houve situações em que nem ela mesma a reconheceu. É que nem essa foto da cultura. Pois é, conta isso pra gente, porque eu acho muito interessante, é uma característica tua como atriz também, que ao mesmo tempo que acho que traz alguns prejuízos ou complicações, também é um grande... uma grande carta na manga pra composição de personagem, né? Olha, eu, na verdade, eu não conhecia esse fenômeno. Não, porque pra mim, esse fenômeno não era uma questão nem de atriz, era na vida. Eu mudava o corte de cabelo, mudava alguma coisa, as pessoas não me reconheciam. E eu não sabia disso. Eu não sabia, de repente, eu chegava nos lugares, as pessoas não me cumprimentavam, e eu ficava rejeitaderma, não sabia o que que era. E aí eu comecei a ter esse retorno das pessoas e dizia, gente, eu não te reconheci, eu não te reconheci. Um dia que meu pai não me reconheceu, eu descobri que eu tenho essa coisa que é um pouco, às vezes, desesperadora, porque as pessoas não conseguem formar uma imagem de mim, né? E é lógico que isso me ajudou pelo fato de resultar numa outra configuração imagética de cada personagem que eu faça. Então, isso foi muito produtivo pro meu trabalho. Mas não é uma coisa que depender do meu... Não é só a construção de uma alma, a construção de um ser, a composição da personagem, tem isso também. Mas tem uma característica minha que é essa coisa meio mimética, né? De virar outra coisa. Bom, Zé Legói dizia que você não era Imara. Imara, já era. Era no plural, né? Ele nunca me reconheceu, a gente fez um monte de coisa juntas, ele falou assim, você... Eu falei, vamos, Zé Legói. Ele falou, não tem culpa, tem culpa. Daí ele começou a me chamar de Imara, assim, ele falava, por um plural, ele falava, você estão nesse filme também? Vai ser um trabalho que vamos fazer juntos, nós todos, né? Você e a tua turma. Porque ele... Ele fala, mas cada hora você tem um jeito. Isso é sensacional, porque colabora de maneira impressionante pra cada personagem, né? Você dá uma marca... Imara as reis. Imara as reis. Porque cada cabelo, cada óculos, cada tipo de maquiagem, qualquer detalhe... Não, encurtou, tirou não sei o quê, mudou de jeito. Já é outra pessoa. Conta a história do ônibus do teu pai, que é fantástica. É muito engraçada. A gente estava no ônibus e aí eu sentei, eu cheguei, sentei, e aí eu olhei, falei, papai. Aí eu fico olhando pra cara dele. Você estava entrando, você estava entrando de um... Você estava chegando da rua e encontrou sem querer seu pai no ônibus. Porque ele já estava, a gente estava vindo de Copacabana e eu entrei ali naquela... Porque eu não ria, antigamente a gente entrava pela parte de trás no ônibus, né? Tá, tá. E aí eu sentei assim, eu falei, ah, papai... Aí eu olhei pra falar com ele, ele me olhou assim meio esquisito. Uma cara assim de não reconhecimento. E eu falei, e eu fiquei olhando pra cara dele pra ver até onde ia aquilo, entendeu? Daí eu, lá pela assistência, a gente estava quase chegando em casa, eu falei, papai... Aí ele falou, ah! Puxa, eu não te reconheci. Eu falei, não, então é muito complicado. A Bettina Viani, uma vez também, a gente estava assistindo um espetáculo e eu sei porque muda. É muito engraçado. Eu vou emprestado aí às vezes, eu chego e tem uma pessoa que faz assim pra mim, assim... Um olhar que eu sei que ela não está juntando o nome à pessoa. Ela sabe que te conhece de algum lugar, mas não associa. Às vezes... Às vezes nem isso. Nem isso. E daí, agora, a voz é que é uma complicação, né? Porque a voz, eu tenho uma voz, ela tem uma marca. Isso, isso, eu ia dizer, isso é inconfundível. Eu não consigo, nunca consegui passar trote na minha vida. Eu falo assim, alô, se eu falei, Mara, você que é. Oi. Oi, meu amor. Oi, tudo bem? Bom, entrega, a voz é que entrega. Se eu tiver mudinha, tudo bem. O que não acorda... Mas nesse dia do ônibus, você estava chegando de um comercial, de um trabalho de publicidade. Você estava maquiada, com figurino, não, mas com cabelo feito, toda diferente. Também não foi arbitrária o teu plano de remédio. Não, não, não é que eu estava com a cara de todo dia e de repente ele surtou. Não, eu estava com uma outra produção. Não. Mas ainda assim é engraçado, né? A mais engraçada de todas pra mim foi... Eu tinha feito um comercial de um shampoo e era assim uma mulher que era toda diferente de mim. Era toda... Tinha uma voz assim meio grave, não sei o quê. E fizeram uma produção lá, aquelas coisas de comercial. Aí estou eu entrevistando o Chacrinha, eu e a Lúcia Pereira. Uma amiga minha, que já faleceu. Essa entrevista era pro teu trabalho de... Do mestrado. Do mestrado do pastoril. Sobre o pastoril e o Chacrinha. Era um velho de pastoril, essa personagem do Chacrinha que ele criou, né? Uma bela... Então eu estava ele aqui e ali atrás tinha um monitor. E a gente ia fazendo entrevista, eu e a Lúcia perguntando uma série de coisas... De repente eu olhei uma pessoa... Foi a minha sorte. Eu adorei o trabalho daquela pessoa. Falei, gente, que legal essa atriz. Fotografa bem, né? Aí o Chacrinha levantou e fez uma coisa. Eu falei, viu que bacana aquela atriz, Lúcia? Ela falou, é você, louca. Falei, como? Ainda bem que você gostou, né? Não, isso foi a minha felicidade. Que ótimo. Porque... Imaginou? Se eu odiado, você falava, nossa, isso aqui é horroroso, né? Falta de ver, né? Ainda bem que foi uma coisa... E a Lúcia... Lúcia perguntou, é você, louca. Porque eu não tinha realmente... Agora, quando você estava fazendo mandala ou outras novelas que tiveram uma grande repercussão, que você era reconhecida na rua, mesmo assim, ainda as pessoas... te confundiam com outras pessoas, né? Regina Cazé, Cristiane Torlone... Olha, pouquíssimas vezes, a não ser pela voz, eu fui reconhecida como eu mesma. Que coisa curiosa! Sempre... Personagens assim... Em Portugal, eu estava com ela comprida, morena, as pessoas achavam que era a Sônia Braga. É... Não. Aliás, eu sempre confesso isso, porque eu... É assim, eu descobri depois de um certo tempo, e aí eu confesso para as minhas amigas, que ficar debatendo o que não é, é mais complicado do que... Dar o autógrafo. É... Então, eu cometi esse... Digamos assim, esse crime. É, porque eu falo, não, eu não sou a Sônia Braga. Não, aí, mas... Regina, onde já se viu, então, nós não sabemos. Tudo bem, eu sou prejudicada, eu falo, não, eu sou. Aí a coisa rendia. Aí eu descobri que se eu fizesse um Sônia Braga que ninguém entendesse muito bem... A coisa era mais... Ficava bom para todo mundo, ele ficava feliz, satisfeito, encontrou a Sônia Braga na rua. Que chanou, amor, vai amarra. Mas, assim, nunca eu desenhei o nome de forma que pudesse ser usado com outra pessoa. Era sempre uma... Um rabisco. Um rabisco que... Entendeu? Era uma forma de não aumentar o debate, né? Olha, a Imara até é uma pessoa que tem no humor um calque de vida, um método de olhar para as coisas. E uma vez fazendo as entrevistas para esse nosso livro, ela me contou um episódio que eu achei muito engraçado. Eu acho que você poderia contar para a gente, no lição de anatomia, não. No Veja um Vulto na Janela, em 79, quando a... Era a Yolanda ou a Routinéia que estavam te vendendo rifa? Conta isso. A Routinéia. A Routinéia. Imagina, não sei, Yolanda. A Routinéia, ela... Ela é muito engraçada, Routinéia. Engraçado, mas maravilhoso. Ela tinha milhões de associações de mães solteiras, de meninos de rua, associações com as quais ela colaborava. E ela vendia muitas rifas para levar o fundo dessas rifas para essas associações. Então, ela sempre... E era aquela rifa que tinha nome. Ainda tem dessas rifas que tem nome? Você abre o sorteio, tem o nome... Você compra Dulce, você compra Beatriz, você compra Lúcia. E aí, você desprega assim, lá lá em cima, é o nome que ganhou toda a rifa. E aí, a gente estava para entrar na última cena da peça Seris. E a Routinéia precisava matar aquela rifa aquele dia. Então, ela ficava assim, só sobrou, digamos. A Dulce e a Magalhãia. Eu falava, Routinéia, agora não vai dar. Ah, você não precisa dar conta disso. Você estava na coxia para entrar em cena. E aí, ela falou assim, não, mandou o som a Magalhãia. Eu falava, peraí, meu amor, que a gente resolve essa cena. E aí, nisso, quando eu ouço, já estava passando a deixa antes que eu tinha que entrar. E eu fui abrir a porta, lógico, com muitos graus de miopia, eu não achava a porta. De repente, ela de me abrir a porta e me empurra. E eu entrei em cena. Bom, o final, que era uma coisa dramática, seríssima. Olibélica da ditadura, virou uma comédia de costume. E eu tive uns acessos de risos, mas eu faço parte daquela turma que tem ataque de risos. Que tem ataque e que deixa vir, né? Não, não tem como não deixar vir. Exatamente. Tem uma hora que não tem como segurar. Eu agora, eu percebo quando ele... Porque depois que ele se instalou, aí dançou. Aí não tem como voltar atrás. Você entrou catando com a vaca no palco. Entrei assim. E aí eu não conseguia resgatar o clima sério. E aí eu não conseguia dar a minha fala. E aí a Yolanda começou a falar o texto todo. Aí eu comecei a achar... Eu não sei por quê. Acho que quanto mais ela falava, mais se deixar aquilo... Mais eu ria, ria, ria. E eu não conseguia dizer nada. Porque é um riso absoluto, assim. De sacudir o corpo. É um riso inteiro, entendeu? E é um riso gostoso. Agora, uma situação engraçada. O negócio que você falou de mimetismo. Foi uma vez que acabou com qualquer veleidade que eu pudesse ter de egos, assim. Eu entrei no táxi no Rio de Janeiro. Essa história acho muito boa. E na hora que eu entrei no táxi, o motorista falou assim. Eu adoro a senhora. A senhora é uma artista. A minha família, e foi do percurso, do Flamengo até Animais, que eu morava aí nessa época. Adoro a senhora, todo mundo. Eu fui me sentindo... Elisabeth Treva, a família inteira dele adorava. Ele me afinalava assim. A senhora fazendo a Tina naquela novela, ele tava achando que eu era a Cazé. E foi revelado assim, nos últimos segundos do segundo tempo, que não era eu que ele achava uma atriz maravilhosa, tão fantástica, com tantos méritos. Como ele foi enunciando durante todo esse percurso de quase 15, 20 minutos do Flamengo até Animais. Que maravilha. Olha, o Lucas tá anunciando pra gente aqui que a gente só tem 5 minutinhos, infelizmente. 5 minutinhos é uma eternidade. Mas é uma eternidade. Eu queria que você rapidamente falasse da experiência de ter ensaiado o grande espetáculo Calabar, do Chico Buarque, que foi um marco e que infelizmente não estreou. Como foi isso? Olha, o processo de trabalho foi absurdamente maravilhoso. Foi muito bom, era uma equipe fantástica. Assim, cenografia, eu tinha os Derek Humble, que era um cheque que trabalhava com a gente, lição do Fernando Peixoto, assistência de Mário Mazetti, um elenco monumental. Os músicos que tocavam, Maestro era Dori Caimia, com Danilo Caimia, Maurício Maestro, Tenório Junior, que veio a ser assassinado pela ditadura da Argentina. Esses caras vão ser julgados agora lá, porque jogaram esse nosso companheiro no Rio. Isso já é uma coisa comprovada. Mas era um músico deslumbrante, deslumbrante mesmo, um grande pianista. Então, com a Bete Faria, a Tete Medina, o Odilon Vaz, era um elenco enorme. E nós fomos o primeiro grupo a ensaiar na Casa Laura Ouvim, Centro Cultural Laura Ouvim, ali em Ipanema. Então, saía da praia e ensaiava naquele lugar que era maravilhoso. Aí fomos pro João Caetano, tivemos alguns ensaios lá. E no dia da estreia, quando a gente chegou, tinha escrito um cartaz. Mas a estreia não podia nem pronunciar o nome Calabar. Foi adiada a Cinedia. E um texto que era do Rui Guerra e do Chico Buarque. Produção da Dona Fernanda, no sentido amoroso, mas da Fernanda e do Fernando. Uma produção impecável. Os cenários eram do... Ai, agora me falta... Não tem problema. Tá no livro, tá no livro. Não pode contar tudo, senão as pessoas não vão se sentir assim. Mas era uma equipe, atores super talentosos que foram escolhidos pelo Fernando com bastante rigor. O espetáculo estava deslumbrante, entendeu? E, de repente, foi aquela amputação, né? De um processo que envolveu muito dinheiro, muito amor, muito trabalho. E a frustração, de repente, ali de não poder estrear. É, e o que tinha por trás daquele impedimento, né? Claro, claro. Era um momento muito duro que estava acontecendo. E, quer dizer, quando te impedem até a metáfora, quer dizer, qualquer pensamento analógico pode ser complicado, pode ser sabotado, né? A gente está vivendo um momento de muito... Era muito esquisito, muito esquisito. E aí, aquele clima de medo que se estabelece, né? E fora o prejuízo, né? Sem contar isso que a Fernanda Montenegro teve com o Fernando financeiro, né? Não, prejuízo financeiro. Porque foram meses de ensaio, ensaios exaustivos, muitas horas por dia, de uma equipe enorme, dedicada, presente, todo mundo assalariado, né? Uma produção impecável, né? Então, foi um trabalho abortado, assim, de uma forma... E, ao mesmo tempo, por um medo ridículo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo era uma interdição e, ao mesmo tempo, uma confissão de culpa, né? Porque todo o desmando que a peça, de uma certa forma, é retratada, eles estavam vestindo a carapuça dizendo, exatamente, somos assim. Exatamente. Então, historicamente, era essa função, quer dizer, comprovou-se ali que, realmente, a gente estava vivendo uma ditadura. Apesar da dor, apesar do prejuízo, apesar de tudo... Ainda assim, o teatro teve a sua função social. Essa revelação, né? Imara Reis. Quero te dizer uma coisa. Aproveitar esse momento, que a gente, infelizmente, tem que terminar, pra registrar em público o meu amor por você. E diz isso pra todos. Não, não digo não. Eu digo pra você, com o meu amor, a minha mais intensa e profunda verdade, pela sua amizade, que é uma coisa que me comove. A gente é amigo há quatro anos. E a gente não se vê todo dia, não se fala todo dia, mas eu sei que a gente existe na vida um do outro, pra sempre. Com toda a verdade, todo o respeito e admiração mútuas. Obrigado pela pessoa que você é comigo, por ter me deixado entrar na sua vida, pra gente fazer esse livro, descobrir quem você é um pouco mais. E da oportunidade de registrar o seu trabalho, que é algo que realmente me deixa muito, muito, muito orgulhoso e envaidecido. Mas eu preciso dizer uma coisa, né? Esse livro é uma invenção dele. De amor. Foi graças a ele que o livro aconteceu. Graças a nós dois e a sua estrela, que vai brilhar ainda por muitos e muitos anos. Memória Brasil, infelizmente, fica por aqui. A Imara, isso é um milésimo do que ela tem pra dizer. E com certeza, logo mais, estaremos com ela aqui outra vez. Infelizmente, o programa de hoje acabou, mas semana que vem a gente está juntos novamente. Um beijo pra vocês e até lá. Tchau, tchau. E aí